Eu sofro amarguras aqui Mas Jesus estendeu suas mãos para mim Vencei como posso viver Mesmo assim vou lutando Para um dia vencer A fé é meu grande alimento Passo tristes momentos Só clamando a Jesus Eu peço por um fardo mais leve E que Deus seja breve Em trazer sua luz Entrego toda a minha vida Pois no fim desta lida Deus vai me receber Um dia A fé é meu grande alimento Eu peço por um fardo mais leve E que Deus seja breve Em trazer sua luz Eu peço Por um fardo mais leve E que Deus seja breve Em trazer sua luz E que Deus seja breve E que Deus seja breve